A gente estava em Sorocaba fazendo exames, né, e todo mundo ligadão na TV, aí a moça acabou chamando algumas para fazer exame, aí todo mundo, não, agora não, vamos depois, agora não. E tipo, ficou emoção, e quando ele começou a falar as atacantes, meu nome foi o último, ele foi falando, foi falando. Aí quando ele falou, aí deu uma felicidade e um alívio, né, muito grande. A sensação é a melhor possível, eu tenho 23 anos só, tenho a chance de disputar uma Olimpíada, o maior evento do mundo, dentro do nosso país, com nossos amigos, as pessoas que gostam do futebol feminino, que gostam da gente, assistindo. Então, é uma felicidade imensa, é uma satisfação, é um sonho que eu sempre tive de criança, sempre vi as meninas jogando. Estava na Seleção Sub-20 em 2012, assisti alguns jogos, fiquei muito triste quando elas saíram, claro, e agora eu tenho a chance de jogar e ajudar a Seleção a conquistar um ouro inédito no nosso país. É uma sensação, não sei, muito, 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 muito boa. O fato da Formiga, da Cristiane, da Marta estarem aqui, de já terem tentado duas vezes e duas vezes bater na trave, isso motiva a gente muito, muito mais a conquistar por elas também, por tudo que elas fazem. A Cristiane, maior artilheira, a Marta, cinco vezes melhor do mundo, a Formiga, que é um mito no futebol, não tenho o que falar, é um exemplo. Então, isso, pelo menos, me motiva muito a conquistar junto com elas, entrar para a história junto com elas e as outras também que fizeram parte do trabalho em si também vão entrar para a história. Eu sei que nunca ia conhecer as três, jogava na rua, sempre torcendo, sempre imaginando conhecer uma das três e quando a primeira vez aconteceu, eu quase caí para trás. Na verdade, você fica meio assim, nossa, é a Marta mesmo, né? Formiga, Cristiane. Aí, depois, você vai catando amizade, sou amiga das três e, tipo, as três te respeitam, confiam em você. Isso é uma coisa muito legal que você nunca vai imaginar. Cobram, cobram bastante, mas eu acho que é uma cobrança muito válida. As três são super experientes. Então, elas vão cobrar na hora certa, vai te incentivar na hora certa e, com certeza, as três fazem muita diferença na seleção. Ah, eu acho que numa competição que só pode levar 18 jogadoras é muito importante. E o Vadão vem conversando comigo já, se precisar, eu disse que estou à disposição, se ele precisar na lateral, se precisar de volante. Estou jogando no ataque, mas onde precisar eu vou tentar fazer meu máximo e ajudar a seleção. Ah, eu acredito que a torcida vá comparecer sim, como você falou, vai apoiar e vai ser muito importante para a gente. Acho que a torcida faz diferença sim. E a gente conta com a torcida de todo mundo, que o primeiro jogo esteja lotado, eles estejam empurrando a gente, para a gente ir dando um passo de cada vez na competição. A FU sempre brinca, vamos tirar a rodinha do pé lá na vila. Não vamos ficar andando, vamos ficar no quarto, porque é muito difícil. É um jogo, você tem pouco tempo para recuperar, a gente vai ter outras pressões, então pode ser que a gente esteja mais cansado que as outras equipes. Então, procurar descansar, procurar manter o foco nas Olimpíadas, esquecer a rede social, esquecer tudo e ficar pensando só nos jogos. Obrigado. 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 Obrigado.